Boa tarde, meu nome é Lúdice Elizabeth Silva, sou conhecida como Beth, tenho 65 anos de idade, sou auxiliar de enfermagem aposentada, trabalho como cuidadora de idoso. Eu acho que eu sou carnavalesca desde quando eu nasci. A história do nosso bloco é o seguinte, nós fomos nascidos e criados no bairro 400, que é o bairro mais carnavalesco da nossa cidade. Desde que eu tinha meus 5 anos de idade, meu pai pegava a bateria do antigo toco e saía para dar uma volta de quarteirão com a gente, e o tempo foi passando, foram vindo os netos, os bisnetos, então nós estamos há mais de 50 anos fazendo esse carnavalzinho nosso do sábado. A nossa intenção não é nada mais do que preservar a memória do bairro mais carnavalesco da nossa cidade. É um carnaval familiar, é um carnaval feito por amigos, nós já estamos até na terceira, quarta geração das pessoas que saíam com a gente, e a nossa mensagem é só essa, mostrar que o carnaval pode ser família e ser cultuado num lugar para não morrer, porque hoje as coisas estão mudando, está tudo ficando diferente. E se a gente deixar essa memória, que o bairro 400 foi famoso pelos carros alegóricos que ele fazia, navios reluzentes, cavalos de Troia, com os guerreiros saindo de dentro dos cavalos, um bairro muito rico. Então a nossa intenção nada mais é do que isso, tentar a todo custo preservar a memória do nosso bairro, que era a intenção de nosso falecido pai e de muitos moradores. Agradeço a todos. Muito obrigada.